Oi gente, que batalha, tudo bom com vocês? Um 2020 cheio de realizações, com muita saúde. Saúde é tudo, né? Eu acho assim que se não tiver saúde, nada tem graça nessa vida. O vídeo de hoje eu vou mostrar a adubação da esse imbídio e onde eu estou cultivando ela, porque onde estava não deu certo. Muito sol quente, está queimando todas as folhas da minha esse imbídio. O sol aqui está aparecendo assim bem forte, queimando as folhas desse imbídio. E olha só, ficou assim, ó. Aí eu tive que tirar dali do sol pleno e colocar aqui, que aqui é tarde e depois de umas 14 horas já começa a pegar sombra. Acho que umas 13 horas já começa a pegar sombra aqui. Então, vou fazer a adubação e quero comunicar a vocês que eu vou ficar meio sumida agora das visitas, mas assim que eu puder eu retorno, tá? Só vou gravar uns vídeos de vez em quando. Porque eu, dia 1º, eu fui visitar meus pais. No Natal também eu fui, fui no Ano Novo, ainda bem que eu fui. E daí a minha mãe está aí muito enferma, com pneumonia, está internada. Aí eu tenho que dar apoio lá pra ela de vez em quando. Ela vai ficar meio sumida do canal de vocês. Tenho muita esperança, fé em Deus, que vai dar tudo certo. Aí eu vou colocar... Primeira vez que eu estou cultivando o simbídeo, né? Aí eu aprendi com a minha amiga Yuda e seu paraíso verde. Que agora é época de adubação. Ela coloca bokashi e osmocote. Então eu vou fazer essa adubação aqui, além da adubação de esterco de gado. Vou fazer essa adubação nelas aqui, pra ver se... Que é a primeira vez que eu estou cultivando. Aqui como está bem cheio de terra aqui, ó. Eu já vou enterrar os adubos ali. Choveu. Choveu bastante. No dia 1º e dia 2, ontem. Mas aí eu estava na correria, internando a minha mãe, tudo. Aí hoje é dia 3, né? Vou adubar elas, que eu vim em casa... Dar uma organizada nas minhas coisas. Estamos se revezando, eu com meus irmãos. E daqui a pouco eu vou pra lá pra ficar a noite com ela. Que a gente tem que aproveitar enquanto tem vivo, né? Então vai aqui, só coloquei granulado. Pra... No caso dos caramujos, já tem até a calanchoe nascendo ali, gente. E aí está vindo brotinho, ó. O brotinho aqui na cimbrítio. Esse aqui também tem um broto aqui, ó. Então, antes elas ficavam lá naquele lugar junto com a calanchoe, com as calanchoe, com as suculentas que eu mostrei pra vocês. Mas não deu certo, porque olha só as folhas bem manchadas, queimadas de sol. E aí elas vão ficar por aqui. Até chegar o... Outono, primavera, quando chegar a primavera, né? O que eu gosto mesmo é do... Outono, inverno... Primavera. Verão já prejudico um pouco as plantas, muito sol quente, que está arrumando aonde colocar elas. O melhor lugar. Também quero mostrar pra vocês aqui a minha Oncídio Longipes. Que elas estão... Ela estava numa bandeja de plástico, de cerâmica. Sem curar ali na mesa, que eu sempre... Mostrar pra vocês um arranjo com orquídeos suculentas. Mas aí elas não estavam gostando muito de ficar ali na mesa, na varanda. Porque não podia encharcar muito, porque não estava furado. Inclusive o meu esposo furou aquele prato de cerâmica e eu fiz aquele arranjo de suculentos pra dar de presente de Natal pra minha nora. E aí eu coloquei ela aqui dentro desse pote de detergente, pintei ele, transformei o pote de detergente num vaso. E olha só como ela adorou ficar aqui. Deixa eu ver aqui a data que eu coloquei ela, não sei se eu coloquei a data, acho que não. Não coloquei a data. Saindo duas hastes florais aqui, ó. Mais um ali. Três. Eu sabia que tinha duas, agora eu tô vendo mais uma ali saindo três. Olha lá, a moa aqui tá bem verde, eu coloquei adubo. E vou mostrar também a finalização do replante da... A laélia purpurata cânia, né. Que eu mostrei pra vocês e ficou sem finalizar o replante dela. Aí ela tá aqui. Ficou assim, ó, nas madeiras. Choveu, mas ela... Esse substrato que eu coloco, ele chove e já fica seco novamente, porque é bem... É bem drenado, né, brita com madeira. Ó, dia 20 do 12, né. E aí eu postei o vídeo do replante dela, mas ficou sem terminar, porque falta de madeira. Aí eu coloquei dois tutoriais aqui pra ela. Palito, pra ficar firme. E aí, olha só, já tá saindo... O broto ali, ó. Aí eu vou... Faltou também mostrar o final do replante da... Moscato, que eu vou mostrar como é que ficou também, ó. A Moscato ficou aqui, né. Que eu mostrei pra vocês nesse balde de pedreiro que eu reaproveitei, pintei de branco. Ficou lindo e eu plantei minha Moscato aqui. Ainda tá batendo sol nela. Que o sol agora apareceu. E como ela é já mais resistente a sol, aí ela fica aqui. E aí esse imbídeo aqui em casa não deu certo, a sol pleno. Então ficou aqui a Moscato e, ó, finalizei o replante com... Com mais tronquinhos ali, casca de... Casca de tronco que eu tenho aqui. Aí a adubação ficou com aquela mesmo que já estava. E aí ficou essa. E era isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para receber novos vídeos. Sempre vai ter novidades aqui. Um abraço. Não esqueça de deixar o seu joinha, que ajuda muito. E até o próximo vídeo.